No vídeo de hoje, vamos passar a noite em uma pista de skate, gente. É isso. Porque não temos nada pra fazer agora. A gente olhou assim, ó. Tá de noite. Tá de noite. A gente tem uma cama aqui. Tem uma cama aqui. Vamos dormir na cama? Na Nina, não. Na pista de skate. Porque a gente é crazy. É crazy. 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 Já quero desistir do vídeo. Eu também já quero. Vamos ver. Não, não vai, não vai. O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma noite inteira numa pista de skate. Com várias brincadeiras, desafios, várias coisas. Prendas também. Será que vai ter fantasma? Vai ter prendas. Tomara que não, né? Ai, sei lá. Porque eu tenho medo desses negócios de noite. É, eu também. Assustou? Assustei com você. Agora eu tô com medo de você. Pra passar uma noite numa pista de skate, o que a gente tem que ter? A gente... Um skate. A gente tem skate? Não. Não tem um skate. Como fazemos? Não, vamos sair. Vamos dormir. Bom, gente. Minha namorada tá preparando ali a mala dela pra passar a noite dela lá na pista de skate. E eu vou arranjar outra coisa, né, gente? Eu vou arranjar diversão. Vou arranjar... Pera aí. Deixa eu me colocar aqui nas luzes, gente. Porque são muitas luzes. Ai, vou me situar. Eu vou arranjar diversão, brincadeira, prenda. Eu vou arranjar essas coisas, gente. Pra quê que eu vou querer levar negócio de frio, caminha, uma blusinha de frio pra não faça frio. Amor, arruma uma mala pra mim também. Oi, amor. Você acha que esse casaco vai combinar com o meu look da pista de skate? Amor, eu acho que ele é bem radical. É uma onça, então... Amor! Oi, amor. Minha bota, ó. Mas, amor, a gente vai pra uma pista de skate. Será que eu posso fazer fotos com a minha bota? Porque ela brilha, ó. Vamos lá, gente. Vem comigo que eu vou mostrar o que que eu vou levar pra nossa pista de skate. Porque eu gosto de diversão, loucura. Gente, vamos dar uma invadida aqui no quarto do Davi? Não, gente. Eu não vou pegar o carrinho dele, tá? Fiquem tranquilos. Eu não sou tão crazy assim, é mesmo. Ai, que susto, né? Parece que eu não tinha ideia. Vamos levar isso daqui, ó. Ah, você teve essa ideia? Eu vim aqui no quarto fazer o quê? Pegar o brinquedo. Tu tá vendo? Não, eu vou, literalmente, agora tem um bolo de cristal por acaso? Ah, então quer dizer... Me erra. Você não me trata, né, não? Porque você só me trata a mão nesse canal. Não, pera, pera. Eu sou humilhada. Amor, amor, pera. Não, eu vou começar a falar. Amor, pera aí. Eu vou começar a rabar. Pera, pera. Amor, pera. A gente pensou junto, igual. Vamos logo. Vai, pega aí. Amor, o que que você tá tentando fazer? Eu sou meio desprovida da inteligência, né? Mas eu vou levar meu copo de água. Eu não tenho inteligência, mas eu tenho saúde. Gente, enquanto minha namorada tá lá arrumando a malinha dela, os trem dela, eu tive uma grande ideia, né, gente? Eu não gosto de fazer as coisas muito assim, ai, vamos lá fazer uma coisa e fazer só aquilo. Não, gente. Eu vou trollar minha namorada. Ela odeia palhaço, então eu vou levar uma fantasia de palhaço e no meio da noite eu vou trollar ela com o palhaço. Se bem que eu já sou um palhaço. Chegou a hora da gente ir, gente. Mas antes da gente ir pra lá, a gente vai passar em algum lugar pra comprar coisa pra comer, né, amor? É verdade. Porque a gente vai ficar com muita fome e tem que comprar água, tem que comprar coisa pra beber, pra se hidratar. Porque eu sou desprovida da inteligência, mas eu tenho saúde. Tem sim. Pra vocês verem, gente, ó. Tá focando? São 11 horas da noite. A gente vai aqui na padaria que é 24 horas. A padaria aqui, ó, gente, é 24 horas. E a gente só acha ela aberta porque tá tudo fechado. A gente é doido, né, amor? Maluco. Prontinho, gente, a gente já fez as nossas comprinhas aqui. Agora a gente vai partir lá pra pista de skate. Chegamos aqui, gente, na pista de skate. Tem várias pessoas aqui e é meia-noite. O que tá falando de skate meia-noite? Quem vem pra uma pista de skate meia-noite? Só gente doida mesmo. A gente. Vamos lá, gente. A gente vai começar a pegar nossas coisas aqui, que é tipo... Por que você trouxe um cone? É por causa que vai ter desafio. Você achou que nós ia vir aqui e ficar à toa ali, dormindo? Ah, vou ficar à toa. Eu tô com frio, vou fazer nada, não. É eu que tô dirigindo esse vídeo. Então você vai fazer o que eu quiser. Não, você dirige o carro. Você não dirige o vídeo. Você dirige o carro. Dirijo sim, é porque o Void não tá aqui. Aí eu que tô dirigindo esse vídeo. Cuidado com a rua, amor. Vamos lá, gente. Vamos terminar, né, de começar. Não, quem começou foi minha namorada, levar as coisas pra lá. Mas vamos terminar de levar as coisas pra lá e começar a nossa noite. Porque realmente ela vai começar meia-noite. Que a gente vai ter das meia-noite até seis horas da manhã pra passar a noite aqui na rampa de skate, na pista de skate. Amor, onde a gente vai dormir? Ali, né? Amor, ali no meio da coisa, não? Tem uma rampinha pra mim descer. Uma rampinha? Olha o tanto de rampa que tem aqui, amor. Você tá perguntando se tem uma rampa pra descer. Como eu vou descer aqui pra pôr o nosso cambanho? Olha aí, é só você vir aqui e escorregar o bumbum aqui, ó. Meu Deus do céu, toma cuidado, amor. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Amor, onde você vai dormir? Eu tô escolhendo o lugar mais quentinho aqui. Ah, você vai escolher aí. Aonde passa skate. Passa a bicicleta. Passa caminhão. Amor, eu esqueci que essa barraca é pequena, né? Eu devia ter trazido a outra. Você trouxe só essa? Eu trouxe só essa? Tá doando, Léo? Não, amor. Foi só essa mesmo. Você vai dormir ali. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa noite aqui. E, amor, com o que você quer começar a noite? Fala aí. Manda brava. Porque agora eu sou... Você já quer dormir? É. Não, mas... Amor, não... Eu vou atropelar essa casinha com brinquedo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como a gente tá numa pista de skate, a gente vai andar de skate. Só que eu nem sei se isso aqui se consideram skate, né, gente? Olha o estado desse negócio. Eu acho que, tipo assim, só de eu pisar isso aqui vai quebrar no meio. Oi, amor? Como sai daqui? Como sai? Tem que correr. Tem que correr, amor. Meu Deus do céu. Cuidado de você não escorregar. Meu Deus do céu. Parabéns, amor. Você é uma skatista nata. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é testando um skate na pista de skate. Vamos lá, amor. Me grava aqui que eu sou um andador de skate nato. E daí, amor? Eu sou raiz. Tá bom. Eu sou skateiro. É skateiro que fala, não sei. Hã? Ninguém liga, né? Ninguém liga, né? Então tá bom, gente. Vocês vão ver eu caindo agora. Olha, gente, como é aqui pra vocês terem noção. Olha o tamanho disso daqui. Olha isso daqui. Não dá pra sair aqui. Vai, amor. Amor, eu acho que tipo assim, os skatistas, eles fazem tipo assim, ó. Aí eles pisam aqui e saem andando. É, isso aí mesmo. É o que eu não vou fazer porque eu não sou skatista. Vamos lá, gente. Vamos testar um lugar aqui de boa, um lugar lindo. Ali, amor. Ali, ali. Não lá, mamãe. Amor, mas eu acho que o skate aqui não tá andando, não. Não? Isso aqui não é o skate. Deixa eu mostrar pra você. Filma. Amor, isso aí não é o skate, tá? Eu acho que isso aí não vai andar. Amor. Tá vendo? Você desceu o negócio, andou um metro. Foi muito radical. Foi radical? Foi. Vai, amor. Nossa, você é péssimo. Você é péssimo. Mas, gente, é culpa do skate, entendeu? O skate... Pede algum skate emprestado. Eu pedi algum skate emprestado. Aham. Que eu vou emprestar e devolver quebrado. Aí você tem... Meu Deus do céu, alguém sofreu um acidente ali. Meu Deus. Não ri. Não ri. Não ri, Léo. Não ri. Não tá andando, amor. Tem como desver isso que você fez? Ah? Porque foi péssimo. Então, gente, chegou a minha vez de fazer testes com ele. Tá vendo essa pista radical? Ah. Sabe o que eu vou fazer? Não. Nem eu. Você vai descer ela? Da onde? Daqui de cima. Meu Deus do céu. Essa eu quero ver. De camarote. Amor, não põe a mão debaixo das rodinhas, pelo amor de Deus. Senão você toma um... Gol power! Ó, gente, o skate não tá funcionando. Ele tá meio, né? Olha aí. Mais desgastado, né, gente? É, gente, porque a gente é muito bom, né? A gente usou durante muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o nosso novo brinquedo atualizado 2023, né, amor? É, é. Isso aí. Você foi rir do menino que caiu? Vai, amor, sai daí. Sai daí, vai. Eu saio, pior. Que ódio. Eu tô pensando aqui em uma estratégia, gente. Meu Deus, outra pessoa caiu. Não ri. Eu não posso rir. Deus, eu não estou rindo. Primeira pessoa que ia testar o nosso brinquedinho é a Emily. E ela descer naquilo ali, ela achou radical. Você achou isso radical? Muito. Ó, 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 Rodrigo, ó. Ó, veio até ré, ó. Alguém ajuda a minha namorada? Vamos lá, gente. Minha namorada vai testar o brinquedo aqui. Ela vai começar testando, mas depois eu vou desmontar esse brinquedo nessa pista aqui. Vocês vão ver o que eu vou arrumar. Vai lá, amor. Toma cuidado, hein. Hã? Eu vou machucar. Não vai, não. Não vai, não. Relaxa. Vai. Meu namorado levou um capote. Capotou. Eu tenho certeza que não passou nem fio nela. Ó, vamos escorregar aqui. Amor, eu vi, eu vi. Isso é muito radical. Isso é muito golpão. Mano, que da hora. Sua vez, sua vez. É minha vez? Sua vez, sua vez. Ai, vai, amor. Chegou a minha hora. Grave isso aí. Vai pra longe. Olha o tamanho. Você fala direito comigo, rapaz. Você fala direito comigo. Sim, senhor. Gente, olha. Filma o tamanho do brinquedo e filma o meu tamanho. Vamos lá. Eu acho melhor você sair da frente. Tá bom. Ai, gente, pelo meu bem de vida, né? Vai, amor. Você confia em mim? Confio. Eu não. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vamos lá. Amor. Não, não. Não, não. Não, não. Acredo. Vai, meu moleque. Aqui o pai é... É, aqui o pai é... É boy power. Não, como é que chama esse brinquedo? É skatista. Skatista. Gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais meu namorado. Olha lá. Vai, amor. Eu acho melhor você sair daí. Por quê? Porque aí é onde eu vou cair. Duvido. Não duvide de mim. É verdade. Eu não duvido. Vamos lá, de novo, hein? Três. Dois. Um. Eu tô sentindo que eu vou cair. Ai! Ai! Uou! Amor, você tá bem? Hã? Não, amor. Eu não caí, não. Eu parei pra dar uma olhada na vista. Olha que vista lindo. Tá mal, né? Não. Vamos lá, gente. Graças a Deus, a gente conseguiu testar aqui o nosso brinquedo. E ele deu super certo. Ele deu super certo aqui na rampa e tudo mais. Ele faz até drift, gente. Muito legal. Vai. Agora que a gente viu que a gente tem um brinquedo aqui pra brincar na nossa pista, porque a gente tava sem skate, sem bicicleta, mas a gente tem um brinquedo atualizado. Peraí que eu tenho que subir aqui, gente. Dia 2023. Então agora chegou a hora de usar a primeira coisa que a gente tem aqui pra fazer na nossa noite. Meu namorado tá com a ideia na cabeça de fazer o circuito. Ele pegou o cinho das cachorras. É o seguinte, ó. O circuito vai ser o seguinte. A gente vai ter que descer daquela rampinha ali com o nosso skate atualizado de 2023 e fazer a curva aqui nesses cones. Quem bater no cone perde. E paga a prenda, hein? Vamos lá, gente. A primeira pessoa que vai coisar aqui é... É verdade. A primeira namorada que eu tenho aqui... Mas eu sei que falou pra eu falar assim... Vamos lá, gente. Primeiro vai ser a Emily aqui que vai fazer o circuito. Eu vou ali na frente gravar pra ver como que você vai se sair. E aí eu tenho certeza que você não vai se sair bem com essa demonstração sua. Dejou. Só mesmo. Já tá gravando. Pode partir aí pro desafio. Vamos lá, gente. Três, dois, um... Vai lá, amor. Faz a curva. Ó, ó. O que que é isso? Não vale, não. Não vale, não. Tem que... Gente, eu acho que minha namorada roubou. Não, não é você que tem que decidir isso. É o tag 2. Deixa aí nos comentários. Eu quero ver a sinceridade, gente, nesses comentários. Sinceridade. Vai, amor. Não pode bater no cone. Fazer a curva, né? É. Eu acabei de ver que não dá pra fazer a curva. O problema é seu. Eu consegui. Ó, três. Três. Dois. Um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Eu acho que foi meio ao contrário, né? Meu Deus. Gente, vocês acham que homem... Penso. Três. Dois. Um. Vamos lá. Bateu. Bateu no primeiro cone. Bateu no primeiro cone e não fez essa curva aqui. Gente, meu namorado tentou trapacear, mas ele não conseguiu de jeito nenhum. Que... Não vale de novo. Amor, não. Amor. Antes do leixinho, eu quero brincar um pouco com os brinquedos. Vai, amor. Vai. Tá, vai. Vai. Ele vai. Ele vai. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para que vista linda. Quem quiser namorar comigo, gente, me chama no Instagram. Emily Vickhoff. Estou à procura de um novo namorado com cérebro. Léo tá me fazendo passar vergonha, gente. Olha aqui, um monte de gente brincando mó certinho. Eu acho que eu também dei esse brinquedo. Você tá fazendo eu passar vergonha, Léo. Eu acho que esse brinquedo... Eu vou embora. Eu vou embora. Se você ficar fazendo eu passar vergonha. Você vai abandonar seus laços? Não, eu vou abandonar você. Bom, gente, chegou a hora aqui de fazer o nosso lanchinho, de pegar o nosso lanchinho. Agora vamos mostrar pra minha namorada o que eu comprei aqui, porque eu acho que eu comprei só coisa que ela não gosta. Amor, pode abrir aí as suas coisas. Eu acho que eu comprei algumas coisinhas aí que eu acho que você não vai gostar muito. Mãe, você comprou chocolate pra gente passar a noite, Leonardo. Mas é porque é bom. Leonardo, você não tem cérebro, Leonardo. Mas é porque é bom. Olha o moço. Amor, por que o Chico está aberto? Tava em promoção? Tava fechado lá. Eu acho que alguém pegou um pouquinho aí, mas tá de bom. É bom, né? Todo mundo com medo. É isso. E aí tem a água. Eu acho que a água eu acertei, né, amor? Desculpa, amor. Tá bom. Eu vou comer aqui. Ó, meu namorado comendo uns Doritos, né? Doritos aqui. Mais o que você comprou? Patrocina nós. Mais o que você comprou? Comprei o fuco. Ah, amor. Desculpa, só besteira pra passar a noite, né, amor? Isso aqui é pra energizar. Tem energia. A gente precisa de energia. Red Bull, patrocina nós. Ó, gente, o nosso skate aqui, ó. Toca até música. Cadê, ó? Olha o skate do pessoal que fica andando. Gente, eu tô vendo aqui... Cala a boca, carrinho. Espera que ele tem que parar. Parou, vai. Aí, vambora. Gente, eu tô vendo aqui que o skate deles é roubado e eles estão de rarraque. Por causa que o skate não desgruda do pé deles. Gente, olha que da hora. Olha que da hora. O povo tá pulando, tá passando a sampa. Tá fazendo tanta coisa. E o... E o... E o... E o... E o... Sabe o que que é isso, amor? Deve ser o skate que tem cola, né? Na sota. Sabe o que que é isso? É porque eles são bons. E você é ruim. Tá ficando muito tarde, gente. Já deve ser umas duas horas da manhã. E tem gente ali, ó. Andando de skate ainda. Oi. São quantos? Três horas. Três horas? Três horas. Amor, para. Porque é esse horário que, tipo assim, tem fantasmas. Essas coisas. Você para. Três horas eles falam que tem fantasmas. Vamos... Cantar pros fantasmas. Fazer umas... Ah, eu sei cantar. Me dá aqui. O que que é serenata? Serenata é o que você faz pra namorada, amor. Ah, tá. Então vamos fazer uma serenata pros fantasmas. Eu duvido você cantar tão bem, mas tão bem, que o YouTube vai remover a monetização do seu vídeo. Go Power, vamos nos divertir. Go Power, sabemos pra onde ir. Go Power, vamos pra onde eu precisar. Go Power... É isso, gente. Esse vídeo não tá monetizado porque ficou muito bom. Gente, essa música que eu cantei agora é minha música. Pra quem não escutou, procura no YouTube. Go Power Emily Vick. Onde você aprendeu isso? Como você sabe tocar? Você tá cantando isso pra quem, Leonardo? Porque pra mim você nunca tocou. Oh, que bonitinho. Oh, gente. Que bonitinho. Te ama. Não? Não, eu coloquei no modo automático. Vai. Gente, a gente já cansou de cantar, né? Não, eu não cansei não. Me dá isso. Não! Me dá pro... Não! Por quê? Quebrou! Bota um som aí, editor, pra fingir que quebrou o violão. Engraçado, gente, que tudo que a gente tá trazendo aqui pra pista de skate, com certeza vai ficar aí. Eu soltei um pum. Você soltou um pum? Não, eu soltei não. Mas o que você tá fazendo? Yoga, pra me conectar com a natureza. Bom, gente, como vocês viram aí, acabou de passar algumas horas. Tá ficando muito tarde. Agora realmente tá tarde mesmo. São 3h50 da noite. Tipo, tá muito tarde. Da noite não, da madrugada, né? É verdade. E agora a gente tem que arranjar só mais algumas coisinhas pra gente fazer, né? Não tem ninguém piscando aqui, não. Então agora eu vou arranjar algumas coisas pra gente fazer agora. Pra completar a nossa noite aqui, né? Então, amor, fica com a câmera aí que eu vou trazendo as coisas aqui. Não, você tem que bater na porta. Ah, tem que bater na porta. É. Então tá bom. Aqui, ó. Tá. Cara, toque, toque. Toque, toque. Quem é? Vamos lá, gente. Agora eu vou lá buscar alguma coisa pra gente fazer. Let's go. E eu tô aqui ano quentinho, gente. Isso daqui, a gente tava pensando que essa barraquinha era ruim, mas não é ruim não. Ela é boa. Porque, tipo assim, só eu vou ficar aqui. Porque ele pegou a pior, então o problema é dele. Oi. Guerra de arminha. Não tem água, Leonardo. Gente, vocês acham que homem pensa? Não, homem pensa. Eu sou meu namorado e que não pensa. Oi. Brincadeira do balão. Quem deixar o balão cair, perde. Não, gostei. Ah, você gostou, né? Gostei. Então vamos fazer. Vai, mamãe. Gente, a nossa próxima brincadeira aqui vai ser a brincadeira do balão. A gente vai encher um balão, vai tacar ele pra cima e nem eu nem você pode deixar ele cair, entendeu? Peraí. Eu ia arrotar, mas não deu certo. Tá bom. E o desafio vai começar. Vamos deixar a câmera gravando e quem deixar cair... Fala uma prenda. Quem deixar cair vai dormir do lado de fora da cabaninha. É porque a cabaninha cabe uma pessoa. Vai, boa. Sua vez. Não valeu. Temos uma perdedora. Temos uma perdedora. Cadê a bexiga? Que eu tenho que... Hã? Que bexiga? Você matou a bexiga. Bexiga amassada. Então é isso, gente. Finalmente chegou a hora de dormir. Oi, amor. Tudo bem? Chegou a hora de dormir. Então eu vou ter que ficar do lado de fora porque eu vou ter que honrar a minha namorada. Boa noite, gente. Hã? Deixa eu dar boa noite. Dá boa noite pro pessoal. Eu vou ter que dormir com o pezinho do lado de fora porque não cabe meu pezinho. Aí aqui, ó. Eu vou colocar meu pezinho aqui. Ah, maravilha. Pode super dormir assim, né? Pode super dormir assim, amor. Então finalmente chegou a hora aqui de dormir, gente. Então boa noite pra vocês. E já já voltamos. Lutei. Porque agora eu vou trollar a minha namorada. Vou deixar ela dormindo ali. Vou me vestir de palhaça e vou trollar ela. Gente, passou algumas horas aqui. A minha namorada realmente tá dormindo aqui na pista de skate. Eu não acredito que ela tá fazendo isso. Eu não esperava que ela dormiria numa pista de skate, não. Então agora, gente, chegou a hora de trollar ela. Eu vou pegar minha roupa de palhaço, vestir. E já que ela dormiu com o pé pra fora, a gente vai chegar puxando o pé dela. Colocando umas músicas de palhaço. Vai ficar muito da hora. Vamos lá. Gente, antes da gente vir pra cá, antes da gente fazer esse vídeo que eu já sabia que a gente ia fazer. Eu falei pra minha sogra comprar uma roupa de palhaço. Então vamos tentar achar aqui uma roupa de palhaço e... O que é isso, velho? Gente, olha a roupa de palhaço que minha sogra me comprou. Olha isso, cara. Isso aqui vai assustar alguém? Pelo amor de Deus, cara. Então vamos vestir isso daqui e ver como é que vai ficar, né? Ai, palhaçada. Ali, gente, minha namorada já tá dormindo ali. Vamos tentar chegar por trás. Porque, tipo assim, os pés dela... Nossa, que pé preto, pelo amor de Deus. Ela vai se assustar muito se eu começar puxando o pé dela. Porque ela vai falar assim, amor, para. Na hora que ela vai ver. É um palhaço. Um super palhaço. Um palhaço que dá muito medo. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Chegou a hora de assustar ela aqui. Eu acho que vai ser melhor colocar a câmera parada, né? Vai ser melhor. Porque aí não vou conseguir gravar eu nem ela. Vamos colocar a câmera parada aqui. Claro, meu. Claro. Moço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu. Eu sou um palhaço. Meu. O que foi? Foi muita palhaçada? Amor, o que foi? Você tem medo de palhaço? Por quê? Mas, peraí. Pelo amor de Deus. Você tem medo desse palhaço aqui? Que susto. Você tomou um susto, amor? Meu Deus. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Ha! Bora! Tá tudo bem, amor. Vamos. Você passou desse vídeo. Vamos lá. Vamos continuar. O quê? Amor, mas... Você vai desistir assim do desafio? Ela não tá conseguindo nem subir ali, gente. Eu acho que ela não vai conseguir desistir. Conseguiu desistir. É, gente. Eu acho que dessa vez eu peguei muito pesado na nossa trollagem, né? Porque ela tem trauma de palhaço e eu virei um palhaço. Assustei ela com palhaço. Mas é isso, né, gente? Então, já que ela desistiu, agora eu tenho uma cabana. Já não tô tão na merda assim. Vamos dormir então, né? Uou! Bom, gente. Minha namorada saiu super brava. Ela saiu com medo. Ela foi pra casa. Mas eu vou completar esse desafio aqui por a gente, gente. Aqui eu não desisto de nenhum desafio. Mas então é isso, gente. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Agora já são 5 horas da manhã. Então, praticamente, a gente conseguiu completar o desafio de passar uma noite inteira aqui na pista de skate. Mas então é isso, gente. Eu vou passar essas últimas horas aqui. E vou finalizar o vídeo pra vocês. Então, se vocês votaram, deixa o like. Se inscreve no canal pra Emily chegar na marca de 10 milhões de inscritos. Que vai ser lindo e maravilhoso. E se você gosta da Emily, manda pro seu melhor amigo. Se você não gosta dela, manda pro seu pior inimigo. Eu acho que é assim que ela fala. E um beijão pra vocês. Fui. Não ficou parecendo um palhaço, né? Eu já não tô parecendo um palhaço.